Observe a sequência de expressões com números reais. A soma dos algarismos do número representado pela letra n na última expressão acima é igual a... Então, queremos saber aqui quem é o n. Descobrindo quem é o n, a gente vai somar seus algarismos e encontrar a resposta correta. Então, aqui nesse caso, vamos interpretar aqui a nossa sequência. Ele está somando aqui duas raízes e está dando resultado. Só que todos os resultados que ele está me dando estão em função do 2, da base 2. Então, o que eu vou fazer? Vou representar esses valores em função da base 2 e depois eu vou somar para verificar a relação. Como aqui é 1, então eu posso dizer que eu tenho 2 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 0, que vai dar aqui a raiz. No caso, a raiz de 2 elevado a 0 mais a raiz de 2 elevado a 0 dá a raiz de 2 ao quadrado. Já já a gente vai confirmar esse valor. Aqui vai ficar a raiz de 2 elevado a 1 mais a raiz de 2 elevado a 1, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo, gerando para nós 2 elevado a terceira. O 4 é 2 ao quadrado, então a raiz de 2 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado gera para nós 2 elevado a 4. O 8, 2 à terceira, com mais 2 à terceira, a raiz de 2 à terceira, vai dar aqui a raiz de 2 à quinta. Então, note que quando o meu expoente aqui é 3, o resultado aqui é 5. Quando o meu expoente é 2, o resultado é 4. E assim sucessivamente. A raiz de 16 vai ser 2 elevado a 4 mais a raiz de 2 elevado a 4, o resultado direto, a raiz de 2 elevado a 6. Como aqui ele está me dando o valor raiz de 2 elevado a 15, quanto que vai ser o meu n? Quanto é que vai ser o meu n? O meu n aqui tem que ser 13, porque 13 com mais 2 é que vai dar 15. Então, a raiz de 2 elevado a décima terceira. Agora, eu vou demonstrar aqui, pelo menos uns 2 desse aqui, para a gente ver se está batendo esse resultado. Então, vamos lá. raiz de 2 mais a raiz de 2. Será que quando eu somo esses dois valores, eu encontro 2 elevado a terceira? Aqui, raiz de 2 com raiz de 2, vou fazer embaixo. Vai ser 2 raiz de 2. Como que eu faço esse 2 aqui ficar dentro da raiz? É só elevar ele ao quadrado. Então, aqui a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Como aqui eu tenho 1, então o resultado é raiz de 2 à terceira. Confere certinho. Se eu fizer aqui, por exemplo, com 16, vou pegar o 16 como referência. Então, eu vou ter a raiz de 2 à quarta, que é 16, mais a raiz de 2 à quarta. Quando eu somo esses dois, eu tenho 2 raiz de 2 à quarta. Estou somando esses dois valores. Aqui eu tenho 1 raiz de 2 à quarta e aqui eu também tenho 1, então vai dar 2. Para colocar esse 2 para dentro, ele vai ter que elevar ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 à quarta, no caso, raiz de 2 à sexta. Então, confere certinho, foi feito realmente o somatório. E a diferença entre o valor n e o valor que eu tenho aqui no expoente do somatório é sempre de duas unidades. Então, se o meu resultado aqui é 15, o meu n vai ser igual a 13 e o somatório de 1 mais 3 vai ser 4. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Uma sequência numérica é composta por seis números distintos, cujos elementos estão dispostos seguindo a lógica e são apresentados na sequência a seguir, na qual faltam os dois últimos elementos. Dessa forma, a soma dos dois números que representam os dois últimos elementos dessa sequência será igual a... Então, faltam aqui dois elementos. Temos uma sequência numérica, nesse caso, uma sequência decrescente, porque os valores estão diminuindo a 80, 68, 58, 50 e 44. Então, já sabemos que a sequência é uma sequência decrescente. Agora, o que eu preciso verificar? Como que está acontecendo aqui esse decrescimento da sequência? Então, do 80 para o 68, a sequência diminui 12 unidades. Então, eu vou colocar um menos aqui representando que perdeu 12 unidades. Do 68 para o 58, diminui 10. Do 58 para o 50, diminui 8. E do 50 para o 44, diminui 6. Note que existe aqui uma relação, né? Está diminuindo aqui, 12, 10, 8 e 6. Então, para o próximo elemento, quantas unidades nós vamos reduzir? Vamos reduzir aqui quatro unidades. 44 menos 4, 40. E agora, a gente vai reduzir duas unidades. Vamos encontrar aqui 38. Somando 40 com 38, nós vamos encontrar a nossa resposta, porque ele quer a soma dos dois números, né? Dos dois números que estão faltando. Então, 78, a alternativa correta da questão, letra B. Uma sequência n de números reais é definida de modo que a 1 igual a 3 e a n mais 1 menos a n igual a 5 para todo n pertencente aos números naturais, com exceção do zero. Esse asterisco está tirando o zero dos números naturais. Quem são os números naturais? Números naturais são os inteiros positivos. Nesse caso aqui, sem o zero. 1, 2, 3, 4. Então, esses são os possíveis valores para a n. A expressão a 1 menos a 2 mais a 3 menos a 4 mais a 5 menos a 6, até que o a 31 menos a 32 é igual a. Então, vou fazer aqui essa primeira parte para a gente verificar quanto que daria o a 1 menos o a 2. Ele me dá o a 1 de cara. O a 1 vale 3. Então, eu já tenho o valor de a 1. Agora, o a 2, como é que eu calculo? Eu vou fazer o n igual a 1. Para n igual a 1, eu vou ter o seguinte. a de 1 mais 1, que é essa expressão que eu vou estar utilizando, menos a 1 igual a 5. O que é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Então, eu tenho aqui a 2 menos a 1 igual a 5. Só que eu quero o contrário. Eu quero a 1 menos a 2. Como eu faço para ficar aqui a 1 menos a 2? Eu pego esse valor e multiplico por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, aqui fica negativo, fica menos a 2. Aqui fica positivo, fica a 1 positivo, no caso, mais a 1. E aqui fica menos 5, usando aqui a multiplicação por menos 1. E aqui eu posso reescrever como a 1 menos a 2 igual a menos 5. Vou fazer esse mesmo processo para a gente entender aqui a questão usando o a 3 e o a 4. Para encontrar o a 3, eu vou fazer o n igual a 2. O n igual a 2, eu vou ter 2 mais 1 menos a 2 igual a 5. Eu posso fazer a relação com 4. É até melhor fazer com 4, porque aí eu coloco o n igual a 3. Aqui já aparece o 3. Vai aparecer o 4 e o 3. Aí vai ficar melhor da gente entender. Então, aqui vai ficar a 4 menos a 3 igual a 5. Se eu fizer com esses dois aqui, eu posso ter aqui a 6 menos a 5 igual a 5. Só que aqui, para ficar negativo, porque aqui está a 3 menos a 4. Aqui eu tenho a 4 menos a 3, que é dessa expressão aqui. Eu quero que fique negativo. Multiplica por menos 1. Passo a ter aqui a 3 menos a 4 igual a menos 5. Aqui também multiplica por menos 1, fica a 5 menos a 6 igual a menos 5. Então, sempre que eu tenho aqui os pares, sempre que eu tenho os pares, o negativo e o positivo, fazendo essa diferença, a 1 menos a 2, a 3 menos a 4, a 5 menos a 6, o resultado é menos 5. Então, sempre o resultado aqui está sendo menos 5. E isso aqui eu vou fazer quantas vezes? 16, porque se eu tenho 32 números, eu fui do A1 até o A32, eu vou ter um conjunto de 16 vezes menos 5. Essa diferença aqui dá menos 5, ela vai acontecer 16 vezes. Se eu multiplicar, eu já tenho aqui o meu resultado. 16 vezes menos 5, menos 80, alternativa correta na questão. Letra C. O produto dos algarismos do próximo número da sequência, 26, 54, 110, 222 e X é... Então, queremos fazer aqui o produto dos algarismos DX. Aqui nós temos uma sequência numérica e a primeira coisa que nós temos que observar em qualquer sequência numérica é se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, nós temos uma sequência numérica crescente. Por que é uma sequência crescente? Porque os valores estão aumentando. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer a diferença entre termos consecutivos para verificar se existe alguma relação nesse crescimento. Então, eu vou fazer aqui 54 menos 26. Aqui empresta 1, 14 menos 6, 8. 4 menos 2, 2. E vou anotar aqui embaixo, que é 28. Vou fazer aqui 110 menos 54. E empresta 1, 10 menos 4, 6. 10 menos 5, 5. Vou aqui 56. E 222 menos 110. 2, aqui 1 e aqui 1, né? 112. O que é que eu observo aqui nesse crescimento? Agora, a gente vai analisar o crescimento. 28, 56 e 112. E esses valores, eles estão dobrando. Então, o dobro de 28 dá 56. O dobro de 56, 112. Então, para chegar aqui o valor de x, eu vou ter que multiplicar aqui por 2. 112 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vou ter que somar aqui com 224. Então, 222 mais 224. Nós vamos encontrar aqui 6, 4, 4. Só que ele não quer o valor aqui x. O valor x é 4, 4, 6. É 446. Ele quer o produto. E aí, vamos fazer o produto entre 4 vezes 4, vezes 6. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. Alternativa correta na questão. Letra A. Dada a sequência numérica a seguir, 1, 4, 7, 28, 31, é correto afirmar que a soma de todos os números que possuem 3 algarismos dessa sequência é. Eu vou repetir aqui a sequência para a gente analisar. 1, 4, 7, 28, 31. Primeira coisa que eu vou avaliar aqui na sequência é se ela é crescente ou decrescente. Essa sequência é uma sequência crescente. Só que ela é uma sequência que vai envolver aqui duas coisas. Uma soma e uma multiplicação. E como é que eu sei que aqui dentro tem soma e tem multiplicação? Porque como ela é uma sequência crescente, para que ela cresça, ou eu somo ou eu multiplico. Mas como que eu sei que tem as duas coisas? Pelo tamanho dos acréscimos. Note que daqui do 1 para o 4, eu tive um acréscimo pequeno. Do 4 para o 7 também. Mas do 7 para o 28, eu tive um acréscimo que é bem maior do que do 4 para o 7 e do que do 28 para o 31. Então, entre esses dois valores aqui, entre 28 e 31, o acréscimo foi apenas de 3 unidades. Do 4 para o 7 também foi de 3 unidades. Agora, do 7 para chegar no 28, eu preciso multiplicar aqui por 4. Isso vai acontecer aqui também. Aqui nós vamos ter uma multiplicação por 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 mais 3, 7. 7 vezes 4, 28, mais 3, 31. Então, aqui eu tenho uma sequência que é uma sequência numérica crescente, que envolve duas operações matemáticas e elas são visualizadas de acordo com esse crescimento. Não teria como a gente ter aqui um crescimento do 7 para o 28, de 21 e depois de 3. Então, quando isso acontece, porque aqui o acréscimo teria que ser de 21, o que a gente conclui? Que existe uma multiplicação. E como que eu observo isso dentro das sequências? Só tem um jeito, fazendo várias sequências, observando quando eu não sei a sequência, verificando se alguém já resolveu para poder pegar esse tato da resolução. Então, o próximo valor aqui, do 31 para o próximo valor, o próximo valor aqui que eu vou ter, eu vou ter uma multiplicação por 4. Então, vou pegar esse valor aqui, vou multiplicar por 4, vou encontrar o meu primeiro valor após o 31. Então, 31 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Já é um número que tem 3 algarismos. Então, vou ter aqui 124. Esse 124 eu vou somar com umas 3, vou encontrar aqui 127. 127, aí vou pegar o 127, vou multiplicar por 4, para ver quanto é que vai dar. Então, 127 vezes 4, 4 vezes 7, 28, põe o 8 e vai o 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, põe o 0 e vai o 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Vou encontrar aqui 508. Aí, o 508 eu vou somar com mais 3, mais 3 unidades, vou encontrar 511. E agora, se eu multiplicar esse número aqui por 4, já vai passar de 3 algarismos. Então, eu preciso somar esses elementos aqui, 124, 127, 508 e 511, para encontrar a resposta. Então, vamos somar aqui do lado, vamos ter aqui, 511, 508, 127 e 124. 1, com mais 8, 9. 9, com mais 7, 16. Com 4, 20. Já sei que termina em 0, esse aqui já foi. Foi 2. 2, com mais 1, 3. Com mais 2, 5. Com mais 2, 7. Então, já sei que vai ser aqui a letra A. 5, com 5, 10. Com mais 2 aqui, 12. 1270, alternativa correta na questão, letra A. Considere a sequência a seguir. Então, temos uma sequência. Essa sequência vai envolver a repetição. Então, ela começa aqui com o C. A partir do ponto onde nós temos o C novamente, note que começa a repetição. Tem aqui o quadradinho, note que tem um quadrado. E aqui o símbolo da divisão. O termo de número 997 dessa sequência é... Então, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Eu limito aqui onde é que vai ser a minha repetição. A partir desses termos aqui, eu numero para saber quantos são. Então, eu vou ter aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto. Então, eu tenho 14 termos e eu preciso saber quantas vezes eu consigo fazer essa repetição com 997 termos. Então, 997 dividido por 14. 7 vezes 4, 28. Põe o 8, vai o 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Então, sobra 1, desce o 7. 1 vezes 14, 14. Sobrou 3. O que significam esses valores? Significa que com 997 termos, eu consigo fazer 71 vezes essa sequência. Consigo fazer essa repetição 71 vezes e me sobram 3 termos. Sobrando 3 termos, eu vou conseguir fazer o C, que é o primeiro, o quadrado, que é o segundo, e vou parar aqui no terceiro termo, que vai ser o nosso símbolo de divisão. Então, portanto, a alternativa correta da questão se encontra aqui na letra D. Seguindo um critério lógico, ordene corretamente as frutas a seguir. Número 1, limão. Número 2, amora. Número 3, melancia. Número 4, maçã. Qual é o critério lógico que nós utilizamos para ordenar palavras? É o nosso alfabeto. Então, a primeira palavra que nós vamos colocar aqui vai ser amora, pois começa com a letra A. Então, vai ser o 2. Já podemos eliminar aqui a letra B e a letra D. Qual é a próxima palavra que nós vamos estar colocando? Palavras que começam com L ou com M. Como L vem antes no nosso alfabeto, então vai ser o 1 aqui, vai ser limão. Então, a gente já consegue eliminar também a letra A. E entre esses dois aqui, eu tenho melancia e maçã. Então, aqui, maçã vai vir primeiro, que é melancia. Então, vai ser 4, 3. Alternativa correta na questão, sem sombra de dúvidas. Letra C, deixo também aqui o alfabeto, tá? Para consulta, às vezes, é interessante a gente escrever todo o alfabeto, dependendo da questão, para poder pegar certinho e não ter nenhuma dúvida. Então, primeiro, eu peguei o amora, que está aqui o A, que seria o 2. O limão, está aqui o 1. E quando chegou no M, como tem duas, a gente tem que lembrar o seguinte, o critério vai ser as vogais. O A, ele vem antes do E. Então, primeiro vai vir maçã e depois vai vir melancia. Portanto, podemos marcar aqui a letra C e seguir para a próxima questão. Determine o valor de X considerando a sequência de vocábulos propostos. Besouro, formiga, jacaré, X, que é o que nós queremos, gato e onça. Então, aqui, nós vamos avaliar três situações para poder identificar aqui a nossa resposta, tá? A primeira situação que nós vamos avaliar será a ordem alfabética, para ver se isso aqui está, de alguma forma, relacionado com o alfabeto. Então, você escreve o alfabeto completo e vai marcar sempre a primeira letra. Aqui é a letra B, vou aqui e marco. Aqui é a letra F, vem aqui e marco também. J, aqui nós já teríamos aqui uma sequência, né, com um espaçamento de três letras. Só que quando eu analiso aqui gato, ele volta para cá, letra G, e onça vem para cá. Então, essa primeira hipótese a gente já pode descartar. Normalmente, quando a gente tem uma sequência, ou ele mantém aqui, ele ia manter certinho aqui todo o salto de três em três, ou teria um salto, por exemplo, letra A, depois a letra D, aí pula três, depois pula quatro, depois... e assim sucessivamente. Então, essa primeira hipótese está fora, já podemos descartar. Segunda hipótese que a gente testa nesse tipo de questão que tem palavras é o seguinte, quantidade de letras. Então, aqui eu tenho sete letras, sete, seis, quatro e quatro. Normalmente, quando uma questão, ela coloca quantidade de letras envolvida aqui dentro das palavras, você tem ou todas com o mesmo valor, teria todas com a mesma quantidade, ou uma relação linear, ou diminuindo ou aumentando. Isso aqui, normalmente, é o que acontece. E a terceira situação que nós vamos avaliar são os pares. Pares barra tipos. Tipos de animais, de insetos, ou pares dentro das palavras, o que tem relação um com o outro, de forma ou está na mesma classificação, ou se existem pares. Aqui, nesse caso, a resposta vai estar com relação a pares. Eu tenho um par de insetos aqui, besouro e formiga. Eu tenho um par de mamíferos aqui, que seria gato e onça. E aqui, o par que eu vou precisar colocar é um par de réptil. Então, como eu já tenho jacaré, o próximo, quem vai estar aqui no X, vai ser a cobra. A leão é mamífero, cachorro é mamífero e aranha é um inseto. Então, não são esses aqui. O correto vai ser a letra A. Cobra, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Analise, no contexto dos números naturais, as sequências numéricas formuladas pelas seguintes afirmações. 6 dividido por 2 tem quociente 3 e resto 0. Determina a sequência 6230. Então, 6 dividido por 2 tem quociente 3 e o resto 0. Então, ele está me dando aqui justamente o que está sendo falado aqui no texto para construir uma sequência. 17 dividido por 3 tem quociente 5 e resto 2. Determina a sequência. Então, está aqui o 17, foi dividido por 3, teve o quociente 5 e o resto 2. Mantendo a analogia da formação das sequências acima, analise as afirmações abaixo. 9 dividido por 5, então 9 dividido por 5 tem quociente 1 e resto 4. Então, vai ser essa sequência. 12 dividido por 7, 12 dividido por 7 tem quociente 1 e resto 5. Determinam, respectivamente, as sequências presentes em qual alternativas. Então, já fiz aqui as sequências, agora vamos procurar. Sequência 9514. 9514, ela aparece aqui e aparece aqui também, na letra C e na letra E. E nós temos a sequência 12715. 12715 vai aparecer aqui na letra C. Comparando as transformações das sequências, a sequência se transforma por analogia. Então, vamos comparar aqui o que aconteceu em cada uma dessas sequências. Note que na primeira sequência aqui, 3, 5, 5, 4, 6, 6, quando ela se transforma, esses dois 5, eles passam a ser um só. E esses dois 6 passam a ser apenas um 6 também. E esses dois números que estavam sozinhos, no caso o 3 e o 4, eles dobram. Só que eles mudam de posição. Isso vai acontecer na sequência de baixo também. Os dois triângulos passam a ser um só e vai lá para essa posição. Esses dois círculos aqui que tem um tracinho no meio também se transformam em um só, só que eles vêm para o começo. Então, esses dois do fim vão vir para o começo e vamos juntar eles em um só. Então, vou colocar aqui primeiro a letra K. Então, isso aqui já foi. Está ok. Agora, esses dois aqui, o que aconteceu com eles? Eles vão se transformar em um só também, vai vir nessa posição. Então, eu vou colocar aqui bem abaixo para a gente poder manter aqui o padrão. Esses dois últimos que correspondem aqui ao K, eu vou colocar o K bem aqui. Certo? Esses dois aqui que seriam os dois G, eles vão para a posição do triângulo sozinho. Eu vou colocar aqui um G e agora eu vou analisar. Esse 3, ele virou 2, 3 na sequência. Então, esse D vai vir para cá, dobrado, DD, certo? E essa letrinha aqui, esse daqui, esse item aqui, o 4 virou 2, 4 lá no final. Esse quadradinho aqui, essa malha quadriculada, foi dobrado aqui no final. Quem que vai dobrar aqui no final para a gente? O A. Então, a nossa sequência é K, D, D, G, A, A. E agora é só procurar nas alternativas. K, D, D, G, A, A. Está aqui, ó, na letra C. Podemos marcar e finalizar aqui a nossa lista de questões. Foram 100 questões sobre sequências lógicas. Eu espero que com essas 100 questões, você consiga resolver qualquer uma das questões que seja cobrada referente ao tema de sequências lógicas no teu concurso. Te vejo na próxima lista de questões. Tchau.